Que globeleza que nada, que rei momo que nada. Hoje eu tô aqui com a verdadeira rainha do carnaval de rua do Brasil, Gabi Bianco. E a gente não poderia falar sobre outro tema, a folia está chegando e eu resolvi bater esse papo com ela pra você que quer aproveitar o melhor do carnaval de rua do Brasil, essa data tão especial que a gente fica tão louco, mas ao mesmo tempo a gente precisa sobreviver. Então esse vídeo vai falar sobre dicas de sobrevivência pro carnaval de rua no Brasil, certo Gabi? Certo, vamos tentar né, mais um ano, mais um carnaval, são alguns dias aí de festa, mas a gente chega na quarta-feira viva né, tem que estar viva na quarta-feira. E ela foi a primeira pessoa a me arrastar pro carnaval de rua, então ela pode falar com muita propriedade. Verdade, levei ela, tá bem aqui ó, vocês podem ver que ela tá, sobreviveu, tá bem. Tô inteira. Me fala um pouco assim do seu histórico do carnaval. Eu gosto muito de carnaval, eu gosto muito dessa história de você tá na rua, todo mundo pode ir, é de graça, é aberto, tem todo tipo de música, tem todo tamanho de bloco, tem todo tipo de pessoa e eu gosto muito dessa parte democrática do carnaval. E eu acho que toda oportunidade que a gente tem de sair na rua de maiô e com glitter na cara é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Como a gente escolhe o bloco, os blocos? Como que eu seleciono um bloco que é um bloco bom e não um bloco furada? Pra escolher um bloco, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Se você quer, é, ah, eu quero ir pra um lugar com muita gente, quero beijar na boca, quero fazer... Vai pra um bloco grande que provavelmente você vai ter mais, né, mais chances dessa parte mais de bagunça. Eu, pessoalmente, não gosto de bloco muito grande porque é muita gente. Bloco muito grande, você muitas vezes não consegue... Tá lá no meio, você não consegue sair pra tomar uma água, não consegue ir no banheiro. Normalmente é nos blocos grandes que acontecem aquelas questões mais de briga, assalto, essas coisas, geralmente é um bloco muito grande. Aqui em São Paulo, os blocos maiores costumam sair ali da região de Pinheiros, da Avenida Faria Lima, da JK também na Zona Sul e são enormes, assim. A Augusta também tem aqui em São Paulo alguns blocos bem grandes que descem a Augusta também, descem a Consolação e aí tomam a rua, enfim, fica enorme, assim. No Rio de Janeiro, os blocos maiores estão concentrados na Zona Sul do Rio, ali por Copacabana, Ipanema, e aí são blocos que atraem, sei lá, dezenas de milhares de pessoas, é realmente muito grande. Eu prefiro os blocos menores, primeiro porque eu acho mais gostoso, você tem mais liberdade, geralmente são blocos mais tranquilos e é mais o tipo de coisa, o tipo de música que eu gosto. Eu gosto muito de carnaval com música mais tradicional, eu gosto de samba, eu gosto de marchinha. Eu acho que a primeira coisa que você tem que decidir é isso. Você quer muita festa e muita gente, vai pra bloco grande, mas esteja preparado pra esses perrengues aí que podem acontecer. Se você quer um carnaval mais tranquilo, procure os blocos menores, especialmente blocos de bairro. Se você sai desse eixo Jardins, Augusta, Consolação e Pinheiros, Vila Madalena, você começa a encontrar blocos que são em bairros, que são mais afastados do centro e que muitas vezes são super legais, assim, mais tradicionais, vai muito mais gente, assim, tipo, família inteira, você vê pessoas mais idosas, você vê criança, enfim, é super gostoso, eu prefiro esses. Onde você consegue achar essas programações? Normalmente, aqui em São Paulo, a prefeitura publica uma lista, um PDF com todos os blocos. A prefeitura publica? O jornal O Globo, do Rio, costuma fazer uma lista bem grande, assim, com praticamente todos os blocos e aí nessas listas, normalmente, eles colocam o bloco e colocam um descritivozinho do tipo de bloco e aí eles falam se é um bloco grande, pequeno, que tipo de música que eles tocam, se é um bloco, por exemplo, LGBT, se é um bloco de música eletrônica, se é um bloco, aqui em São Paulo tem um maravilhoso que é de sapatão, que se chama Siga Bem Caminhoneira, que é... Agora ele tá bem grande, ele era pequenininho, mas ele tá enorme agora e é super divertido, mas pra entender também aonde você tá indo, né? E tem também os blocos agora com música do Beatles? Tem. Em especial, Sandy Junior? Tem. Aqui em São Paulo tem o Ritalina, que é um bloco que só toca a música da Rita Lee em ritmos de samba. Samba não, não é uma coisa meio carnaval, meio axé, sei lá. Tem o bloco do Halseichas também, que toca a música do Halseichas. Tem os originais do punk, que é um bloco que sai ali na moca, se eu não me engano, ou no Ipiranga. Mas os originais do punk, que é punk mesmo, que é um carnaval pros punks, assim. Você sabe? Eu só não sabia. Mas o legal do carnaval é isso, né? Se você gosta de música eletrônica, tem bloco. Se você gosta de rock, tem bloco. Se você gosta de Sandy Junior, tem bloco. Você tem alguma dica de segurança? Porque a gente sempre vê matéria depois que fala sobre furto de celular, enfim, que as pessoas tiveram problemas com isso. Tem dica de segurança pra gente não passar perrengue no carnaval? Tem, super, assim. O carnaval, ele realmente é uma aglomeração de pessoas. É um lugar onde tem muita gente. Em todo lugar que tem muita gente, você tá sujeito a sofrer algum tipo ali de... Principalmente, não é nem assalto que rola, mas é muito aquela coisa do furto. Enfia a mão no bolso, puxou a carteira, cortou a bolsa pra pegar alguma coisa. Então, o que você pode fazer pra evitar essas coisas? A primeira coisa é, se você tá de celular, não fica andando com ele, tipo, na mão. Eu sei que é legal, dá vontade de filmar tudo, fotografar tudo. E dá pra fazer isso. Só não faz isso o tempo inteiro. E se você for filmar, fotografar alguma coisa, olha onde você tá, olha as pessoas que... Vê se tem um amigo, pede pro amigo ficar de olho e tal, pra você ficar mais tranquilo. Porque se você passar o dia inteiro ali, filmando, a vida... Você vai acabar tendo algum problema. Coisas no bolso de trás também não é legal. O que você pode fazer? Muita gente usa pochete, mas também, cuidado pra não... Às vezes a pessoa põe a pochete na frente, mas muito pra baixo, etc. Eu gosto muito de usar a pochete pendurada bem perto do peito, porque aí fica mais próximo. E nessa pochete você leva o quê? Protetor solar, que é super importante. Um dinheirinho trocado pra você comprar alguma coisa ali, uma água, uma cerveja. Bilhete único, essas coisas mais do momento. Pro celular e pra ter um dinheiro guardadinho, eu uso uma doleira, que eu uso por dentro da roupa. E aí realmente não tem muito como a pessoa pegar ali de dentro. Se você puder, tiver um celular mais velho e puder levar, é sempre legal também. Porque aí você também já fica mais tranquilo, né? Se acontecer qualquer coisa, você não perde seu celular novinho. A gente ouviu muita gente, muito relato. A história do golpe de ambulante. Você vai passar o cartão de débito. Por isso que é legal você sempre levar um dinheirinho trocado pra comprar as coisas. Porque você vai passar o cartão de débito e aí você tá mais distraído. Às vezes beber um pouquinho mais, tá distraído e tal. E o cara troca o seu cartão e te devolve um cartão que não é o seu. E ele tá lá com o teu cartão e com a tua senha. Ou ele usa aquelas coisinhas de ler a senha e tal. Então, por isso que convém ter um dinheirinho. E tá sempre atento, né? Não tô falando que você não pode beber. Pode beber. Mas tenta não passar muito do ponto, porque senão você pode ter problemas ali. Dá pra curtir o carnaval só usando o transporte público nessas grandes cidades. Isso dá. Aplicativos estão funcionando bem. Como que a gente se organiza pra ir e voltar dos blocos aí com segurança e tranquilidade? O que eu costumo fazer aqui, também aqui em São Paulo e no Rio, é organizar pra você ir pros blocos que sempre são perto de metrô. Pra você conseguir chegar de metrô. E blocos que são próximos entre si. Então você vai... Porque também tem isso, né? Eu nunca vou num bloco só. Ou em vários blocos a cada dia. O título Rainha do Carnaval não é à toa, né? Ela fala que eu tô exagerando. A questão do aplicativo. Aqui em São Paulo e no Rio funciona super bem. Eu nunca tive problema pra chamar. Muitas vezes ele fica um pouco mais caro, porque entra o preço dinâmico, né? Muita gente chamando. Principalmente nesses lugares que tem maior concentração de blocos. Mas não costumo ter problema. O que eu costumo fazer é isso. Eu curto durante o dia a pé e de transporte público. E na hora de ir embora, que você já tá mais cansada, a perna já não aguenta mais. Aí eu chamo o aplicativo pra ir pra casa. E funciona também. Mas daria pra ir embora de transporte público sem problema. As linhas de ônibus geralmente tem um esquema especial de circulação. Convém ficar bem atento. Tem o Moveit. Aquele aplicativo, né? De transporte público. Que ajuda bastante. O Moveit ele mostra onde que os lugares estão bloqueados. Onde que você não consegue passar. Informa quais as rotas que as linhas estão fazendo. E qual a melhor linha pra você chegar nos lugares. E algumas estações costumam fechar? Sim. Algumas estações eles abrem só de um lado. Principalmente aqui em São Paulo, na região da Vila Madalena, Pinheiros. Às vezes eles abrem só uma das entradas pra entrar e sair da estação. Às vezes eles acabam bloqueando. Isso acontece muito nos blocos grandes. No Rio isso é super comum. Em Ipanema, Copacabana. No Rio eu achei bem organizado. O sistema do transporte público. Porque eles já deixavam assim. Onde era a entrada. Parecia que eles faziam aquelas organizações como a entrada de show. Com aquele line. E na saída também. E tinham pessoas também informando pra onde você deveria ir. Essa parte eu achei bem legal. Achei só... E aqui em São Paulo tem melhorado também. A cada ano eles estão melhorando mais essa questão da organização. Porque São Paulo agora já virou um ponto de carnaval. As pessoas vêm pra cá passar o carnaval. Então isso tende a melhorar. Uma dica super importante é você comprar e carregar um bilhete único. Aqui em São Paulo você agora tem que cadastrar um site da prefeitura antes. Fazer o seu cadastro. Porque aí você chega lá no posto da SP Trans e você pega o seu bilhete e carrega. Não vende mais o bilhete na estação. Se você chegar na estação e falar. Ah, eu quero comprar um bilhete único. Não consegue mais. Então tem que se cadastrar antes e pegar no posto da SP Trans. Por que que vale a pena? Primeiro que você não precisa ficar carregando dinheiro pra andar pra lá e pra cá. Segundo que se por acaso você perder esse bilhete ou você for roubado. Você tendo o número dele e você consegue recuperar o saldo. Então você não perde. Ah, você não perde. Você não perde. Se você der... Gente, não sabia disso. Que maravilha. Aprendi. Mais uma aqui. Mais uma. E no Rio também. Você tem bilhete único pra metrô. Sim. Pra trem. O Rio Card, né? Tem o Rio Card. O Rio Card é o melhor porque ele pega tudo. E aí você pode andar de metrô, de VLT, de ônibus. É a melhor coisa. E uma outra coisa que é muito... É um tema, assim, crucial e muito importante no Carnaval. Fantasia. Acessórios, adereço e tudo mais. Gente, precisa gastar uma fortuna? Não precisa gastar uma fortuna. E isso eu acho muito engraçado também. Porque no Rio a galera faz fantasia, assim, tipo, real. Assim, as pessoas se dedicam e tal. Aqui em São Paulo as pessoas estão começando a curtir mais o Carnaval. Então as fantasias são mais tímidas. As pessoas ainda não estão prontas pra sair na rua, sei lá, pintada de dourado da cabeça aos pés. Mas vai acontecer. Eu espero que aconteça porque é sempre mais legal. O que você pode fazer, assim? Aqui você pode ir em ruas de comércio popular. Tipo 25 de Março, tipo Saara. E aí você pode comprar tanto coisas prontas e mais baratas, assim, nesses lugares que você acaba pagando mais barato. E aí você monta a sua fantasia. Ou você pode comprar e fazer em casa. Se você tiver um pouquinho, assim, de, né, um jeitinho com as coisas. Uma pistola de cola quente. Uma habilidade manuais. Uma habilidade manuais você consegue fazer, né? Esse arranjinho aqui, esses dois arranjinhos aqui, eu que fiz. Inclusive a gente podia até trocar, né? E às vezes dá pra fazer fantasia com coisa que você tem em casa, sabe? Você não precisa comprar as coisas, sei lá. Eu já vi gente na rua, por exemplo, de laboratórios de Dexter, sabe? Do desenho. O cara tava... Lembra aquele desenho do laboratório de Dexter? A pessoa tava com uma luva, assim, amarela e um jalequinho branco e um óculos. E pronto, era o laboratório de Dexter. O pessoal faz muita fantasia também com coisa de política que tá acontecendo no ano. Com plaquinhas. Com meme, com plaquinha. Dá pra você se divertir. E caso você não queira por uma fantasia, não quiser pensar ou não quiser investir, vai com uma roupa fresquinha, vai de regata, shortinho, saia e tênis, pelo amor de Deus. Gente. Não vão pro bloco de chinelo. Não vão, assim. E nem sapatilha. Nem sapatilha, nem sandalinha aberta. Gente, é tênis. Pega aquele tênis velho que você... Sim. De guerra mesmo, que você usa pra ir naqueles lugares mais estragados. Porque você vai andar muito, você vai caminhar bastante, você vai pular muito. E muitas vezes também você no chão vai ter, às vezes, caco de vidro, umas poças meio suspeitas, que você não sabe aliciar, ou outras coisas. Mas você não quer pijar naquilo. Pode ser que chova no meio do caminho. Já aconteceu de pegar a chuva no bloco, aí fica aquela lameira no chão. Então vai de tênis, fechadinho, amarradinho, com meia. Bem confortável pra não ficar com bolha também no pé no fim do dia. A turma aqui já passou dos 30, ninguém mais tem aquele... O ciático já dá aquelas fisgadas de vez em quando. Você já sai do bloco meio descadeirada. O fígado já não processa mais o álcool, aquela rapidez da galera aí, dos novinhos. E como que se prepara? Olha, preparação física, eu não vou dizer que eu não faço muito não, assim. Mas se der pra fazer umas academias, umas caminhadas, eu acho que ajuda. Mas o importante pra mim, durante os dias de festa, é primeiro assim, nunca exagerar. Porque se você no primeiro dia queimar a largada, encher a cara, no dia seguinte você não vai estar disposto, você não vai estar bem. E fora que também quando você bebe demais no carnaval, eu acho que você fica mais sujeito, por exemplo, a ser roubado, você vai estar mais distraído. Beba bastante água, tome muita água junto com a bebida alcoólica. E sempre parar pra comer, isso a gente sempre faz, né? Toda vez a gente faz quietão. Hora do almoço, é hora de sentar pra comer e a gente come comida de verdade, a gente come PF. E de manhã também, toma um bom café da manhã antes de começar o dia, pra aguentar o pique, porque você precisa, só que fazer um par em pé, né? Enfim, e eu também tenho o hábito de, eu saio cedo dos blocos, tem blocos que vão até a madrugada, eu não costumo ir, geralmente eu vou em blocos que começam bem cedinho, passo o dia, quando dá oito horas da noite, eu tô na minha casa de banho tomado, jantando, pronta pra ir dormir. Pézinho pra cima, né? Pézinho pra cima. Já? Fazendo esse caldo a pé, pra no dia seguinte tá pronta pra outra, assim. Tem alguma história de carnaval pra contar? Alguma coisa que você lembra? Algum fato divertido, curioso, um meme? Olha. Sei lá, você correndo atrás do Boitolo? O que que é que você tem? Vamos falar do Boitolo, gente. Tá bom, vamos falar de Boitolo. Boitolo é um bloco do Rio de Janeiro, que ele, antes ninguém sabia de onde ele saía, só ficava sabendo assim por WhatsApp, amigo do amigo e tal, agora até é mais fácil de achar. Mas ele é um bloco que ele começa às seis da manhã e ele dura o dia inteiro e ele vai até de madrugada no dia seguinte. Dizem que o Boitolo não acaba, na verdade. Dizem que agora ele tá, sei lá, passando por Recife, assim, descendo em direção ao Rio pra dar tempo de chegar no carnaval. Ele é um bloco enorme, ele é gigante. Antes ele era um bloco só, agora ele sai de vários pontos separados da cidade, depois ele junta num lugar só. Ele não tem um traçado específico, então você vai andar o dia inteiro. A gente, no primeiro ano, acho, o segundo, nem lembro, porque a gente foi pro Boitolo, nós andamos, assim, tipo, mais de 20 quilômetros. O negócio, desde a hora da manhã, desde as seis da manhã até a hora que a gente chegou em casa. E você não sente, porque você tá ali, vai junto, vai dançando, dá uma paradinha. E o mais legal do bloco é isso, como ele dura realmente o dia inteiro, você tá no bloco, lá, curtindo, não sei o quê, você para pra comer, almoça. Depois você faz o quê? Volta pro bloco, porque ele continuou. Ele realmente toca música tradicional, ele tem muita coisa de fanfarra, né, de sopro e tal, então é bem divertido. Imagina você sentindo ela. De tênis, sempre de tênis. Não, tem que estar de tênis, gente. Começou a minha tiarinha aqui de paz. Agora você tá da paz. De pombinha da paz. Eu queria muito agradecer você. Imagina. E eu quero que vocês aproveitem muito o carnaval, e se você tem uma história boa de carnaval, não esquece de contar aqui na caixa dos comentários. Se você tem alguma outra dica de segurança, de bem-estar, de fantasia barata, já sabe, deixa aqui seu relato e vamos cair na folia, né? Vamos cair na folia. Já tá 4 da manhã, já tem ensaio amanhã pra ir.